Beleza galera? E aí? Hoje eu e mais um irmão estamos aqui de novo em mais um vídeo e a gente vai procurar outro lugar para pescar. Eu acho que dessa vez a gente vai conseguir pegar as traíras, os peixes, né? Então a gente está já aqui a caminho do lugar, um mato puro aí e o lugar aqui é bem sinistro, galera. Parece que é um lugar meio propício para cobra, né? Mas até agora a gente não achou nenhuma e a gente também não quer achar nenhuma. E a gente vai por esse caminho aqui, que não é nem caminho, é um mato mesmo. A gente vai procurar aí essa represa aqui ali para baixo. Vamos lá, né galera? Vamos ver se vai rolar, né? Então acompanha o vídeo aí, desde já agradeço a você que está chegando agora no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí e bora para o vídeo. Então galera... Aí caramba! Trumpecei na galha ali. Então galera... Aqui como vocês podem ver... É um lugar meio hostil, onde os primatas viviam. E a gente está explorando esse lugar aqui para trazer imagens exclusivas para vocês. Então galera, tirando as brincadeiras, é sério, está sinistro, não está Gabriel? Não, não. Está um pouco, então... Cara, me estraga meu drama! Então, como eu ia dizendo... A gente vai procurar as coisas. Bora! Deixa eu deixar bem dramatizado. A gente vai para o local procurando as coisas. Bora! Gabriel, a minha vara de pesca não está querendo passar aqui, cara. Eu estou querendo deixar o vídeo dramatizado, mano. Então... A gente... A gente vai procurar o local para pescar. Acompanha aí, galera. Acompanha aí. Deixa o likezão, porque dá trabalho para fazer. E... Se você estiver gostando do vídeo e querer mais vídeos assim, deixe no comentário também. E vamos caminhar, vamos caminhar. Prometo que a caminhada não vai ser longa igual o vídeo passado. E vamos que vamos. A gente já está aqui atravessando um brejo aqui, pessoal. Não sei se vai dar muito certo. Cuidado, Gabriel. Cuidado. Isso daqui pode dar muito errado. Vamos tentar atravessá-lo para chegar até... Vamos atravessar por ali, Gabriel. Porque isso daqui está muito fundo, sabe? Vamos chegar até os peixes. Vamos. Vamos. Cara, esse lugar é tão ruim para passar, mano. Cuidado a vara para ter isso, vamos andar, nossa, tem um gado aqui também, para que esses bovinos não nos peçiquem, já está quase chegando na represa, tem muita atenção onde pisa, para não dar problema. O lugar é este aqui, é, fica porcaria aí. Não sei se é peixe, mas o lugar é este aí galera, este brejo aí, vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. Beleza, galera, já estamos aqui no local para pegar o peixe, traíra galera, talvez você olha a água assim e fala, mas que água feia, traíra gosta de água assim viu galera, de água meio esquisitona. E outra coisa, quando você for pescar, sempre vai com a peixeirinha, mostrei a peixeirinha no vídeo passado, vou mostrar de novo, vai com a peixeirinha assim, que cabe no bolso de bolo, e para cortar a isca, para abrir a boca do peixe. E também, nós estamos usando aqui a moela galera, moela de frango, tá, que ela é boa, que ela tem um nervinho aqui que segura bem no anzol. Você usa um pedacinho assim de moela, tá, se você for pescar traíra, um pedacinho assim só, não precisa usar muito. E vamos lá né, bora tacar na água e ver se atraíra. Outra coisa galera, é, quando você for pescar, vamos usar um chumbão assim né, um chumbo tá, amarra um araminho, põe o chumbo para o anzol ficar reto na água, tá, para ter muito peso na água, para o anzol e ele ficar reto. E, para pegar traíra um anzol desse tamanho aqui, e quando você for ponhar a isca, nunca deixa a ponta do anzol sair toda para fora, só deixa um pedacinho dela, só uma pontinha, desse jeito assim que o peixe é esperto viu, inclusive a traíra ela é muito esperta, se ela ver a ponta do anzol muito grande, ela sai fora viu, então desse jeito assim ó, que você faz para pegar traíra. Vamos ver se tem traíra né galera, tomara que põe. Galera, meu irmão acabou de pegar, meu irmão acabou de pegar uma traíra. Olha aqui para vocês verem, olha o tamanho dela, eita bicha fica quieta, olha a bocona dela aí, uau, uau, é bonita galera ó, essa é a traíra para quem não conhece ó, trairona, tá vendo aí galera? É gostoso isso aqui tá, tá louco, e ela gosta de água sim galera ó, aqui em Rondônia as águas é muito suja, porque tem muito, muito mato assim né, mas as traíra estão aí, foi a primeira, meu irmão que pegou, tá feliz para a bexiga aí. Aí galera, deixa o like galera, bora que voa, vamos pegar, eu quero pegar a minha também hein. Então galera, entrei na água aqui, estou esperando o peixe vim ali ó, olha aí ó, um aguaceiro doido, uma mistura de mato, estou esperando o vim galera, se não vim, já agarrou lá também o mato ó, se não vim, ele ferrou, tá lá, a ver se vem né, meu irmão já pegou o dele, olha só aqui meu, beleza? Pois é galera, só deu para pegar aquela traíra mesmo aqui nessa água, e só o Gabriel conseguiu pegar, não consegui pegar não, depois que ele pegou aquela não puxou mais, peixe nenhum puxou né, a gente vai tentar ir para outro lugar aí para frente para ver se a gente encontra outro lugar melhor para pegar, porque traíra é assim também, quando você chega a pegar tem vezes que ela se esconde, por causa do barulho na água, e aqui ó, tá vendo o mato aí ó, a gente teve que entrar um pouco dentro da água, e isso não é bom, espanta as traíra. Peixe não gosta que conversa beirando a água e não gosta de barulho beirando a água, a gente teve que fazer barulho tentando limpar um pouco, mas não deu certo. mas acompanha aí que a gente vai tentar ir para outro lugar, eu vou mostrar rapidão aqui ó, a gente vai tentar ir para lá assim ó, para ver outra lagoa, beleza? Acompanha aí galera e deixa o likezão, bora que bora pessoal, vamos pegar o peixe, vamos pegar traíra. Pois então galera, nós fomos no local lá que eu tinha falado aí, mas não deu certo, não achamos outro lugar com água, não achamos mais peixe, andamos, andamos, andamos. Como sempre a gente mais anda do que pesca, mas tudo bem, foi legal. E tá aqui meu irmão, fazendo aí a traíra dele, um sushi né? Você vai fazer sushi ou sashimi Gabriel? Super cansado, ele tá exausto né? Nós andou muito, minha mãe está logo ali atrás ali, tá dando para ver um pouco ali, o Gabriel está dando peixe para os gatos, e esse daí é o peixe galera, esse é o peixe, olha aí, ele limpou o peixe, o peixe vai dar mais ou menos. Dá um frito. É, dá um frito, dá para né? Dá um negoçado aí, dá para fazer um negoçado. Então galera, não foi lá essas coisas, mas outra hora a gente traz um vídeo mais topzera, mas tipo assim, deixa o like galera, deixa o like, deixa aí o comentário se vocês querem ver mais vídeos como este, e só isso mesmo, tô cansado. Valeu galera, obrigado por você que assistiu até aqui, e é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, ou a próxima live, fui! Fala fui Gabriel! Fui! É nóis!